Olá, carinha, beleza? Meu nome é Alan, sou professor de Educação Física aqui do Projeto Mundo Novo, do Núcleo Pinheirinho. Hoje estou aqui para passar uma atividade para todas as turmas que estão fazendo em casa, uma recriação no mês de janeiro, beleza? A atividade que eu vou passar hoje para vocês chama Sem Deixar Cair no Chão. Hoje eu vou contar com a presença do professor Marcelo e vamos lá para a prática que a gente vai fazer a demonstração para vocês que estão fazendo em casa. Então galera, para essa atividade a gente vai utilizar uma bolinha, se você não tiver bolinha pode ser bexiga, tá? E também um cabo de vassoura, beleza? Vamos lá para a prática agora. Eu e o Marcelo vai sair da casa 3. Quando eu falar valendo, a gente solta e vai até a casa 3 do adversário e não deixa o cabo cair no chão, beleza? Atenção. Três, dois, um, valeu! Agora galera, é com a bolinha, beleza? Marcelo vai sair da casa 2 e eu vou sair da casa 2. Joga a bolinha para o alto. Quem chegar na casa do adversário e segurar a bolinha, marca a ponta. Vamos lá Marcelo? Três, dois, um, valeu! Agora vai para casa 3, Marcelo, que eu vou para 3. Três, dois, um, valeu! Ponto do Marcelo. Então galerinha, essa é a atividade para vocês do mês de janeiro, primeira atividade. Espero que vocês gostem. Façam em casa, bom divertimento e até a próxima! Tchau!